Técnicas de análise de riscos Primeiramente, convém definir o que é risco e distingui-lo de perigo. O risco é uma medida da perda ou dano, seja econômico, ambiental ou da vida humana, que está relacionada à frequência com que o dano ou perda ocorre e à magnitude que ele atinge. O risco pode ser reduzido com a implementação de medidas de segurança. Já o perigo diz respeito a condições com possibilidade de causar danos, ou seja, o perigo existe como uma condição muitas vezes até do ambiente ou da natureza do trabalho, mas o risco pode ser diminuído por meio de medidas de segurança. Como exemplo, podemos citar o caso de um trabalhador que atua em uma subestação que fica em um local isolado e cercado por vegetação e permanece a maior parte do tempo sem a presença de seres humanos. O perigo de existência de animais peçonhentos, que tem potencial para causar dano à vida do indivíduo, existe. Entretanto, o risco será reduzido se o trabalhador adotar as medidas de segurança cabíveis, como o uso de roupas e sapatos adequados e iluminação devida do ambiente de trabalho. Para reduzir os acidentes de trabalho, é preciso conhecer, analisar, avaliar e controlar os riscos. A análise de riscos consiste em diversas técnicas utilizadas para criar um cenário para a realização de uma determinada atividade. Por meio desse cenário e conhecendo a atividade, é possível identificar os riscos, assim como sua frequência e magnitude. Uma análise de riscos completa deve contemplar também as medidas de prevenção e as medidas de controle das consequências de acidentes. Os riscos devem ser avaliados de forma qualitativa e quantitativa. Quando a severidade das consequências podem ser classificados em Categoria 1 Quando as consequências estão restritas à área industrial Categoria 2 Quando as consequências atingem áreas não industriais Categoria 3 Quando as consequências envolvem contaminação de solo e recursos hídricos, com possibilidades de ações para recuperação imediata Categoria 4 Quando as consequências atingem áreas externas e não existe possibilidade de recuperação imediata E não existe possibilidade de recuperação imediata E não existe possibilidade de recuperação imediata E não existe possibilidade de recuperação imediata